Os festejos do São João decorreram ontem no Porto e em Vila Nova de Gaia. Os preparativos para a noite mais longa do ano decorreram durante a tarde, mas o momento alto foi vivido à meia-noite com o tradicional fogo de artifício. A noite mais longa da cidade do Porto começou a ser preparada bem cedo. A tarde ainda ia a meio e a zona ribeirinha já não tinha mãos a medir. Espantoso, espantoso. Uma festa fantástica mesmo. O ambiente, posso bater a gente, posso também brincar, beber, comer, sardinhas, muito boas as sardinhas aqui. Estamos sabendo do São João do Porto que diz que é maravilhoso, um dos melhores do mundo, por isso estamos cá hoje. Primeira vez, mas qualquer das maneiras, estou a gostar, pronto, estou a gostar disto e do ambiente e além de ser clube meu Porto. O São João não é só festejado na cidade invicta. Também do lado de Vila Nova de Gaia se festeja com a mesma intensidade. Em noite de São João não pode faltar a tradicional sardinha. Este ano mais cara, mas que ela provou, garante que estava no ponto. Acho que nós temos que fazer tudo que é típico da festa e a sardinha é uma comida típica da festa. Então eu acho que nós vamos provar dessa sardinha, com certeza. Comer a sardinha. Já está aqui um cheirinho, assim, muito bom. Abrir o abelhito. E o que é que vocês esperam antes desta noite? Muita diversão, noitada até às tantas, bebida. Muita sangria, sangria. Mamã, papá. Tô, de me divertir e de comer sardinhas, claro que sim. E nesse movimento me lembra muito o nosso carnaval. Então eu estou achando muito interessante o pessoal divertindo muito, mas sem tanta bebedeira, uma diversão muito sadia e muito bonita. É bom andar por aqui, que é aquilo que eu mais gosto. É de estar no meio do povo, de muita gente, para me divertir. À meia-noite em ponto, as duas cidades ficaram às escuras e deram lugar ao tão esperado fogo de artifício. Sempre, tem sido todos os anos. O Porto, felizmente, tem nos presenteado sempre com este magnífico fogo. Mais uma vez nos surpreendeu. É um espetáculo. Está uma noite fantástica. Quis fazer uma surpresa aos meus filhos. Isto é fantástico. O ambiente está mesmo propício. E estou muito contente. Pela noite dentro, as centenas de milhares de pessoas espalharam-se pelos vários cantos da cidade. Houve programas para todos os gostos, desde concertos na Avenida dos Aliados, aos tradicionais bailes de São João.